Repertário novo e selado a pisadinha na pegada do arrocha Puxa, Everaldo! Me intriguei de copiar o meu coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal Quando a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Seu juiz Prisão perfeita pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Caí em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As digitais dela estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Me entreguei de corpo e ao meu coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Ela falava que me amava Agora só peço justiça Seu juiz Seu juiz Seu juiz Me desculpa Me desculpa Larga de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Pra levar um nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osa tia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osa tia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora Eu fiz pé Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar um nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osa tia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osa tia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osa tia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A osa tia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Mais uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Alô dono do bar Alô dono do bar O urchinho à moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar E o contato do sucesso é 075-999-71-2026 Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar O urchinho à moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar O urchinho à moda Que o leozinho à moda Que o leozinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Poxa vida Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais velho Já foi mais feliz esse sujeito Oh que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Tô demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tudo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é dela que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais velho Já foi mais feliz esse sujeito Oh que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Tô demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tudo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é dela Que não tem vida Eu tô na pior Eu tô na pior Com seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito em toda minha confissão Leia com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora Ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu deixe descansivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te trai Com a moça no espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Só por vai Com seu batom Eu escrevi uma mensagem do banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito em toda minha confissão Leia com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora Ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu deixe descansivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te trai Com a moça no espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Só por vai Se fosse por você mesmo Ligeirinho, gravação Gravando tudo ao vivo Com qualidade Ô, Léo da Pisade Quando início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero amor foda Daqueles corso não pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Daqueles corso não pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Eu quero amor foda A noite, a noite Ou me pergunto O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero amor foda Daqueles corso não pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Daqueles corso não pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Oh, paixão Não venha me dizer Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse E vai voltar Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar E se eu ligar Eu vou querer te ver E se eu te ver Eu vou querer voltar E se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para com esse, vai e volta Ô paixão, estela da pisadinha pra tocar nos corações apaixonados Eu hoje acordei inspirado, tão apaixonado querendo te ver Andando na rua encontrei uma floricultura e um lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um bilhetinho Na adega entrei e peguei pra nós dois o melhor, mais nobre do que Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Duas taças à mesa, as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinho pra que ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou de cara com a solidão Flores e vinho pra que o que vou comemorar Duas taças à mesa e as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Contato para show 075-999-712026 Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Duas taças à mesa, as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinho pra que ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você eu estou de cara com a solidão Flores e vinho pra que ela me deixou na mão Flores e vinho pra que o que vou comemorar Duas taças à mesa e as flores no vaso murchando Flores e vinho pra que o que vou comemorar Duas taças à mesa e as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Flores e vinhos pra quê? Arrocha E essa é a diferença do pai Hermínio e minha mãe Joselina Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu que pra explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase Entendeu que pra explicar Entendeu que pra explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Arroz Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse Que seu caso não tem solução Robaram o coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultero Você deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você amor Nós somos bagunçados e rependo esse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você amor Nós somos bagunçados e rependo esse pecado É bandido esse meu coração, eternos prisioneiros da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubaram o coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e rependo esse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e rependo esse pecado É bandido esse meu coração, eternos prisioneiros da paixão Chau! Música Música